Recebo aqui esse nosso certificado como reconhecimento do trabalho que a Biomates tem feito, a parceria que nós temos feito. Então, agradecer ao Pedro, principalmente, que foi o mentor, vamos dizer assim, dessa parceria, o teu trabalho, o meu trabalho e todos os colaboradores da Biomates, que está sendo muito importante para nós, que tem de missão. Amor, Vitória.